Michael, você ficou esperando a sua oportunidade para ter a sua chance garantido a vaga na titularidade. Isso aconteceu no jogo com o Bahia e agora você está tendo aquela sequência que eu imagino que você estava esperando já antes mesmo do Campeonato Brasileiro. Como está sendo isso para ti agora nessa reta final de competição, ter garantido ali a posição lateral direita? Estou muito feliz, né? Depois de um ano e meio eu ia ter dois jogos aí de sequência, né? Acho que esse é o objetivo também do clube, de fazer um trabalho para mim, para lidar bem e ajudar a minha equipe desde campo. Estou bem feliz. Praticamente já vou fazer o terceiro jogo como titular da equipe. Já consegui todos por eles fazerem 50 minutos, né? Então estou contente, espero na quarta-feira fazer um grande jogo e ajudar a minha equipe. Muita gente perguntando como que o Michael está fisicamente, né? Porque como você disse na sua chegada, você estava com um bom tempo sem jogar. Você jogou aquela partida com o Fluminense, depois entrou em duas partidas no segundo tempo e agora indo para o terceiro jogo como titular numa sequência de meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. Você vinha trabalhando, mas ainda não tinha aquele ritmo de jogo, né? Como é que o Michael está se sentindo? Estou me sentindo bem, me sentindo tranquilo para desempenho no futebol. A gente sabe que não é fácil, né? Até pela idade já um pouco mais avançada, mas estamos sentindo muito bem nos jogos. O trabalho que foi feito foi bem realizado, né? Então agora é só entrar dentro de campo e ajudar os companheiros nesse momento difícil que a gente está vivendo. Mas com esse jogo é uma mistura de emoções para você, né? Porque é o seguinte, o terceiro jogo como titular absoluto, você vai enfrentar um time que te revelou, você vai estar numa casa aqui, estou estudando, te conhece bem lá no Cruzeiro. Como é que isso tudo, professor? Como é que está a cabeça do Michael nessa partida, o Guavaí precisando vencer para continuar na Série A? Não, acho que o mais importante nesse jogo é a gente manter a tranquilidade, né? Porque a gente sabe da necessidade da vitória. Então, acho que o primeiro pensamento é de fazer um grande jogo, porque a gente precisa de qualquer forma de ganhar jogos para sair dessa situação. Mas claro, né? A gente não pode esquecer do que a gente passou dentro do Cruzeiro. Agradeço muito ao clube, porque cresci muito como homem, como profissional, então o agradecimento vai ser para sempre, né? Mas acho que a gente tem que manter a concentração no que a gente tem que fazer dentro de campo, porque o Guavaí precisa da vitória. Como é que está a parte psicológica do Grupo Michael? Se me precisa, para garantir a presença na Série A do ano que vem, quatro vitórias em quatro jogos que restam, né? Como é que se trabalha essa questão, mesmo sabendo que, de repente, três vitórias e um empate seja possível, mas para garantir mesmo quatro vitórias? Acho que a gente tem que pensar jogo a jogo, né? Não adianta a gente querer achar que vai ter uns quatro, né? Acho que a gente tem que pensar jogo a jogo, e amanhã, adiante, a gente tem que manter a nossa concentração, porque é isso que está na nossa frente, então a gente sabe que é difícil, né? Porque a gente vai jogar no Mineirão, estádio onde o Cruzeiro ganhou praticamente quase todos os jogos, né? Então a gente sabe que a dificuldade vai ser enorme, mas a gente está trabalhando, descansando, né? Porque você fazer três jogos a ser seguido não tem muito tempo para trabalhar, mas o grupo está ciente da responsabilidade que vai ter dentro do Mineirão, mas estamos tranquilos para fazer uma grande partida. De alguma forma, Maicon, o fato do Cruzeiro já estar garantido na Libertadores do ano que vem e já não tem mais possibilidade de título, faz com que o Havaí tenha um pouco mais de chance ou o Cruzeiro venha, de certa forma, não com força total para enfrentar o Havaí? Não em questão de jogadores, mas em questão de motivação? Não, isso não existe, né? Você vestindo a camisa do Cruzeiro, jogando dentro da torcida do Mineirão, com certeza a motivação vai ser enorme para fazer uma grande partida. Mas é como eu falei, a gente tem que concentrar no nosso trabalho, a gente tem que tirar o Havaí dessa situação, a gente não pode ficar aqui ganhando o torcedor que vai ser fácil, mas a gente está trabalhando para tirar o Havaí dessa situação que a gente mesmo se colocou, né? Então está todo mundo consciente da responsabilidade que vai ser essa partida e vamos lá para fazer uma grande partida. Com tudo aquilo que aconteceu no Havaí durante o campeonato, com essa falta de vitórias, o que faz o Michael acreditar que o Havaí realmente vai ficar na Serie A? Acho que pelos jogadores, né? Os jogadores já passaram por situação similar, né? Jogadores experientes, então tenho certeza que esses jogadores vão dar uma força para os mais jovens, né? Porque tenho certeza que a gente vai conseguir sair dessa situação. Não é fácil, não é fácil, até porque a gente vai enfrentar grandes equipes que estão lá em cima da tabela e não vamos pensar que o Cruzeiro vai chegar amanhã e vai jogar e vai deixar a peteca cair, né? Eles vão fazer o jogo deles como eles sempre fizeram no Minerão, mas a gente tem consciência de que a gente pode fazer uma grande partida e já demonstramos isso, né? Contra grandes equipes, então amanhã não pode ser diferente. Pelo que a gente viu ali no trabalho rápido de posicionamento, né, Michael, o Claudinei está permanecendo com o Simeão, está trazendo o Pedro de volta ao time e o Luanzinho está saindo, né? O que muda para vocês, que tipo de orientação diferente o Claudinei passou nessa conversa que ele teve com vocês, com essa formação? Acho que vai dar uma liberdade mais para o Marquinhos jogar, né? Porque no jogo contra o Corinthians a gente praticamente só marcou, né? A gente sabe da qualidade do Marquinhos para dar um passe, para deixar um jogador na cara do gol, né? Então, acho que vai dar um pouquinho mais de liberdade para o Marquinhos, para participar do trabalho dele, né? Que ele sabe fazer muito bem isso. Tenho certeza que vai dar certo. Bom, Michael, na saída de campo lá na Arena Itaquera, você deu uma declaração para a gente que demonstra realmente uma liderança em cima do grupo Havaiano, né? A questão de correr atrás do que se quer, de que todos são homens em busca desse resultado, de virar a situação que o Havaian se encontra no campeonato. Com a tua experiência, o que dá para passar para os jogadores? Você disse que muitos deles já passaram por essa situação em outras oportunidades, mas o que dá para passar nesse momento difícil para os jogadores, até os mais jovens? Por exemplo, o Simeão, o Pedro Castro, que não são tão jovens de idade, mas que talvez não tenham tanta experiência numa Série A. Ah, é confiar, né? A gente tem que confiar no nosso trabalho. A gente já demonstrou isso em algumas partidas, né? Que a gente tem condições de ganhar de equipes grandes, né? E confiar até o final. Enquanto houver a esperança de salvar o Havaí e deixar o Havaí na primeira divisão, a gente tem que lutar até o final. Porque quem está vestindo essa camisa sabe disso. Então, nunca foi fácil. Aqui foi sempre lutando até o final das partidas, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Acreditar no nosso trabalho, acreditar na qualidade de cada jogador que tem aqui nesse grupo. E é isso que a gente vai fazer para conseguir um resultado amanhã. Marco, tudo que você já via no futebol, Copo do Mundo, Inter, Roma, Europa e agora disputando, um campeonato para não cair. Se eu não me engano, acho que no Cruzeiro você também já viveu uma situação como essa. Como é que é isso para você? Tomara que seja como foi com o Cruzeiro, né? É difícil, não é uma situação boa que jogador nunca passar, né? Mas a gente se propôs a vir aqui no Havaí e deixar o Havaí na Série A. Então, é isso que a gente vai fazer até o último jogo do campeonato. Não vai ser fácil, a gente sabe disso, mas a gente tem tudo para deixar o Havaí na Série A. Marco, eu creio que o teu primeiro objetivo agora é jogar o Havaí a ficar na primeira divisão, né? Mas você coloca esses últimos jogos, esta reta final de campeonato, com aquela possibilidade de mostrar que você tem aquela vontade de permanecer no Havaí para a próxima temporada, já vislumbrar um 2018 aqui no Havaí, ou você só vai pensar quando encerrar o campeonato mesmo? Não, não. Acho que a última partida é dia 13 de dezembro, se eu não me engano. Então, acho que a gente tem que pensar agora jogo a jogo. Sobre o futuro não é o momento de falar, né? Acho que a gente tem que concentrar nas nossas partidas, né? A gente sabe que é uma situação que ninguém gosta de passar, mas a gente se pôs nela, né? Então, agora é lutar até o final para deixar o Havaí na Série A e aí depois disso a gente pensa no futuro. Marco, eu sei que foge um pouquinho da ousada de campeonato brasileiro, de Havaí, mas acredito que você tenha visto algumas imagens da Itália fora da Copa do Mundo, o Buffon chorando por conta dessa desclassificação. Você jogou com ele, você jogou com outros jogadores que talvez estejam nessa seleção. Como é que fica isso para o Maicon, que passou muito tempo por lá? É difícil, cara. É difícil. Porque você joga uma iluminatória, né? E eu tive essa experiência, né? E aí você imagina, né? Você jogando pela sua seleção e não classificando a sua seleção para a principal competição, que é a Copa do Mundo, né? É difícil, a gente viu. Depois eu também até vi a entrevista do Buffon. Mas assim, é o último jogo dele, né? Então, pelo que ele fez, né? Pela seleção da Itália, pelos clubes onde ele passou, acho que ele merecia esse presente para encerrar de vez e bem a carreira com a seleção da Itália, né? Mas a gente sabe, né? O futebol mudou bastante. Então, se você não consegue fazer os resultados, você não consegue classificação. Mas ele dá os parabéns pelo que ele fez pela seleção da Itália, né? E claro, né? A Itália fora dá uma forcinha a mais para o Brasil ser campeão, né? Porque enfrentar a Itália nunca foi fácil. Mas a gente tem que parabenizar o trabalho que ele fez na seleção italiana. Um pecado que ela não vai participar da Copa. Aproveitando esse gancho de Copa do Mundo, esse jogo do Havaí com o Cruzeiro, é uma final de Copa do Mundo? Ah, não. Para nós agora até o último jogo são quatro finais, né? Então, tem que considerar assim mesmo. É uma final de Copa do Mundo e a gente tem que lutar com o Vinícius para conseguir já contra o Cruzeiro um bom resultado e depois pensar na frente, né? Mas a gente sabe que a primeira preocupação agora é ir no Mineiro e fazer uma grande partida.